Final de ano e lá estamos nós aqui com a doutora Camila Geral de Nutricionista para nos ajudar com a ceia de Natal, com a ceia de Ano Novo. Claro, ela precisa nos orientar, não é pessoal? Como comer no Natal, não é? A gente não sabe o que comer no Natal, a gente não tem moderação e ela precisa que nos ajudar, não é doutora? Mais um ano, você aqui no programa Karina Andriotti no final do ano, nos ensinando como comer a ceia de Natal. Tudo bem com você? Tudo jóia com você, Karina. Também, tudo bem. Olha, está aqui o Papai Noel, gordinho, lindo, combinando com o meu microfone. Explica para a gente como comer o peru de Natal. Fatiando com certeza, colocando no prato e se deliciando. Sobrou para mim o pior. Socorro, socorro me ajuda, arruma um milagre nutricionista, por favor. Eu quero comer tudo o que tiver naquela mesa, naquela ceia e tudo melhor. Parofa, maionese. Chegamos ao ponto, né Karina, que eu acho que todo mundo está sentado esperando eu falar. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não coma nada. Finja que não existe nada em cima daquela mesa, está tudo certo, amanhã é um novo dia. Só que não, né? O que nós aprendemos todo esse tempo? Que a gente tem que evitar, que a gente tem que ser extremista? Não, a gente aprendeu que a gente tem que moderar. E isso não muda em época nenhuma do ano. Se a gente der quatro meses, a gente vai estar discutindo isso na Páscoa. Como eu como ovo de Páscoa? Moderando. Como eu vou me comportar na ceia? Moderando. Depende muito, Karina, da disciplina também de cada um e o objetivo de cada pessoa com a sua dieta. Se a pessoa está numa manutenção, está tudo bem, ela está contente com o peso dela, não tem nenhum problema de saúde, provavelmente ela vai curtir as festas normalmente e no outro dia é um dia normal. Exatamente, dia 26 de dezembro tudo volta ao normal. Dia 2 de janeiro também. Exatamente, dia 2 de janeiro aí ainda é pior, porque aí o ano começa verdadeiramente e aí a coisa pega. É, então o importante de tudo é lembrar isso, que dia 26 é quarta-feira, hello, quarta-feira. Não é o dia de você continuar comendo errado e emendar um sábado e domingo. Então a coisa pode se complicar para muita gente, até mesmo para quem está numa manutenção de peso ali. Então, ah, por que será que a gente ganha aquele peso de final de semana, chega de segunda, a pesa está mais pesada do que de sexta? Porque provavelmente cometeu muitos exageros ou comeu muitas coisas diferentes do que habitualmente come durante a semana. E é isso que vai acontecer com a gente numa ceia de Natal, num dia de Natal. Realmente os pratos são diferentes, cada um tem a sua ceia típica, tem família que é aquela ceia programada todo ano, vai ter peru, vai ter tender, vai ter pernil, o que é que vai ter? Mas se a gente for parar para pensar, Karina, não são todas as refeições que são tão calóricas, dá para a gente ter uma boa refeição aí no Natal, no Réveillon e sem grandes exageros. Se a comida for mais calórica, o que eu tenho que pensar? Que eu não vou exagerar na quantidade. Até mesmo, né Karina, para quem controla muito o ano todo, exagerar num dia pode ser uma besteira, você pode passar muito mal. Ah, com certeza. Porque quando o nosso organismo, ele deixa de ter a presença de determinados alimentos e de quantidades exageradas, o nosso organismo, quando ele recebe isso de volta, ele tem um choque. Então, muitas pessoas passam muito mal, apresentam vômito, diarreia, muitos gases, né? Problemas intestinais sérios. Por quê? Porque acabam tendo uma intoxicação alimentar, às vezes, de tanta coisa que comeu que não vinha comendo. Então, assim, é importante se a comida é diferente do seu habitual, que você controle a quantidade principalmente, porque pode ser que você venha a ter algum desconforto desagradável. Então, vamos pensar, o que é que a gente tem nas ceias normalmente? A gente tem bastante carne assada até, é muito difícil a fritura. A fritura fica mais pro doce, de repente uma rabanada que o pessoal, às vezes, tem em cima da mesa. Então, assim, carnes no geral, se a gente for pensar, carnes assadas, não trariam tanto problema da gente estar comendo, jantando ou almoçando, tá? Então, não tem nada de muito errado e nada de muito diferente do que a gente come habitualmente, diariamente. O que mais que a gente tem? Uma farofa? O que vai na farofa? Uma farinha, vai um bacon, vai uma calabresa. Um pouquinho mais gorduroso, exatamente, já um pouquinho mais, mas eu não preciso me entupir de farofa também. A farofa é um acompanhamento pessoal, né? Não é um arroz de festa, né? Não é o arroz do prato. É um carboidrato? É. A gente vai jantar um carboidrato? Com certeza, porque se você não comer uma farofa, você vai comer uma maionese, você vai comer um arroz temperado, uma coisa diferente. Vai comer tudo isso. Vai comer tudo, né? Mais o doce. Mais o doce. Então, carboidrato não vai faltar na noite de Natal, na noite de Réveillon, com certeza. Mas assim, dá pra eu comer um pouquinho de cada e comer de tudo? Dá. Sem ter grandes prejuízos? Sim, dá sim. Porque isso é a regra da moderação, que a gente falou todo esse tempo. E se no outro dia eu comer também um almoço diferente? Tem um plus aí, vou estar comendo mais uma refeição errada na semana? Vou estar. Mas se depois você passar uma semana extremamente tranquila, uma semana dentro da sua dieta habitual, você não vai ter maiores problemas de ganho de peso, tá? Diferente de quem já vem emendando uma sexta, um sábado, um domingo, sexta-feira à noite. Dia internacional de sair da dieta. Tem o dia internacional de começar, que é a segunda, e tem o dia internacional de sair, né? Então, a pessoa sai de sexta-feira e ela vai voltar só na outra quarta. Aí você encontrou um problema. Não, e a guru é aquela pessoa que já tá emendando tudo desde primeiro de dezembro, né? Porque aí já entrou dezembro, já tá nas confraternizações, já tá naqueles happy hours com os amigos, aquelas que já estão saindo de férias. E aí aquela dieta regrada do ano todo, em um mês vai pro belalau. Porque vai, né? Vai, né? O esforço do ano inteiro, em um mês, você perde tudo, 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 aquele esforço que você fez o ano inteiro. Vixe! Essa é a minha pergunta. Você fez mesmo esse esforço o ano inteiro e perdeu em dezembro? Ou você tá pondo a culpa em dezembro de algo que você não fez o ano inteiro? É, tem isso. Tá? Então, às vezes, a culpa não é do mês. É, o Murilinho é um caso assim. Ele agora tá botando a culpa em dezembro. Porque o dezembro, o dezembro nem começou ainda, quase. E o Murilinho já tá botando a culpa em dezembro. E não é assim, né? Na verdade. Murilo, pode levar meu cartão 2019? Tamo junto. É. Qualquer... Tá precisando. Qualquer necessidade, estamos às ordens. É isso aí, porque não pode, assim. Eu acho que o Murilo já chega fitness pra mim em janeiro, porque ele tá ouvindo todas as dicas, todo esse tempo, gratuitamente aí. Tá aproveitando. Eu acredito que ele venha transformado no começo de janeiro aí. Porque certamente ele não vai exagerar mais na ceia. Exatamente. Ele tá tendo a oportunidade de ouvir o que deve ser feito, né, Karina? Eu tenho certeza. Então, eu acho que ele já chega bem. O Murilo vai contar dessas férias, assim, transformado. Tenho certeza disso. E se não, estamos aqui pra transformar as pessoas. Certo? Isso mesmo. Então, temos que pensar realmente o que nós fizemos o ano todo, não culpar dezembro. E, se fizermos certo, realmente não exagerar, né? De 30 dias, exagerar 22, tá? Deixar só 3 dias do mês comendo corretamente. Então, tome muito cuidado, que você pode sim ter um prejuízo da sua dieta. E isso vai alterar a sua autoestima, né? Vai ficar meio cabisbaixo, porque ganhou peso de novo. Então, as pessoas acabam ficando aí chateadas num fim de ano que não era pra acontecer. E quem? Quer ver a Karina braba e emburrada? É ganhar peso. Nossa, vira um bicho. Mas na hora de comer, né, eu não virei um bicho, né? Então, olha como a gente é contraditório, né? Que coisa. E a gente quer pôr um biquíni, né, Karina? A gente quer ir numa piscina, a gente fica mais exposto, a gente fica mais exposto no verão, a gente usa mais blusas cavadas. Então, às vezes, as coisas incomodam, o corpo incomoda e muitas vezes está ligado ao mau hábito. Então, assim, se você vai comer, se você não vai resistir, se você vai exagerar na farofa, se você vai comer mais um monte de doce depois, eu tenho uma dica que pode, de repente, aí te salvar um pouco. Isso, isso. Entendeu? Adoro dica. Tenho uma dica. Dê a dica. A dica é, faça muito exercício nessa época. Porque se a ingestão aumenta, o gasto tem que aumentar. Pessoal, não tem segredo. Aeróbico. Aeróbico, musculação, crossfit, natação, o que você quiser fazer. Mas, seja muito fiel à sua prática de exercício. E se você não faz, comece pelo menos um aeróbico. Por quê? Não há regra, não há milagre, não há... É muito simples. Tudo que entra tem que ser gasto, pessoal. Tá? Essa é a regra da nutrição. Pra você perder peso, pra você controlar peso, você tem que ter um balanço calórico. Ou seja, se eu quero perder, um balanço calórico negativo. Então, o que entrar tem que ser menor do que sair. Que é o gasto, no caso. Então, pelo menos pra eu ponderar eu não ter tanto prejuízo com o meu peso, gaste muito nesta época, tá? Faça muito exercício. Se você faz quatro vezes na semana, passe para cinco, para seis. No dia de Natal, não é possível fazer exercício. Porque, normalmente, os estabelecimentos estão todos fechados. Se você tem alguma coisa na sua casa, algum equipamento... Faça. Faça. Se der pra fazer uma caminhada, faça. No outro dia, volte firme pro exercício. Se na véspera deu pra fazer, faça firme sim. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha ceia. Pô, mas é uma horinha? Uma horinha não vai atrapalhar? Mas a gente sabe que dá, dá pra fazer, né? A gente sabe. Mas aí as desculpas, né? Às vezes, é maior. Então, vença a desculpa aí. É, a gente procura pôr a desculpa pra fazer o exercício. Mas não põe a desculpa na hora que vem aquela mesa, né? Toda cheia aí, aí quer comer pra valer, aí não tem desculpa. Exatamente. Então, vamos lá, vamos nos cuidar, porque a gente não tem que ter um prejuízo tão grande num mês do ano e depois começar tudo de novo. E às vezes, né, Karina, a gente tá passando por algum problema que a gente nem sabe, de repente um diabetes que não foi seriamente manifestado, uma pressão que já tá desregulando e não foi seriamente manifestada, você não teve sintoma. E às vezes você tá piorando a sua situação com um exagero alimentar desse tipo, porque são comidas que são um pouco mais diferentes. Então, trazem mais açúcar em sua composição, trazem mais gordura, sim. Alguns pratos, talvez, não mudem muito, mas alguns pratos mais elaborados vão mudar, sim. É, ô! Fora tudo que a gente come, a gente tem que considerar que a gente bebe alguma coisa também, né, Karina? Também. Então, é um fim de ano que o pessoal às vezes consome mais bebida alcoólica, consome mais refrigerante, é difícil você beber suco, águas. Não tem, né? Mais uma dica, se você quer fugir de uma bebida, faça uma água saborizada, aromatizada, bonita, né? Faça uma jarra bonita de vidro transparente, coloque uma água, morangos fatiados, rodelas de limão, folhas de hortelã, além de tudo, é uma água digestiva. Vai te ajudar também com a digestão aí dos alimentos, tá? Então, importante também a gente saber disso. O que eu posso fazer? Porque depois que a gente come, se der aquela sensação estranha, o que é que eu posso fazer pra ajudar? Então, a gente pode usar um limão que é ácido, de repente, antes de começar a comer a ceia, um pouco antes de começar a receber seus convidados, já toma um copinho de água com limão espremido, pode bater o limão com hortelã, tudo sem açúcar, sem adoçante, porque eu tô usando o benefício da fruta e da erva para fazer digestão, tá? Coloque abacaxi na sua mesa. O abacaxi também tem substâncias pra digestão. Então, de repente, você comeu a ceia, coma uma fatia ou duas de abacaxi pós-refeição, mesmo que você vá comer o doce depois. Mas coloque o abacaxi pra te ajudar na digestão, é interessante. Vai ajudar aí a envolver toda a gordura que você comeu e digerir mais facilmente. Então, perde aquela sensação de empachamento que a gente fica, tá? Claro que, dependendo da quantidade, haja abacaxi, fazê-lo aí. Então, perde abacaxi, não dá. É, mas é uma questão de um controle alimentar, mas também te ajudar caso você não se sinta tão bem. Ah, o abacaxi vai me emagrecer, a água com limão vai me emagrecer. Não é emagrecer, pessoal. É ajudar realmente no processo digestivo de coisas diferentes que você vai estar comendo, porque eu conto com certeza que você se comportou o ano todo. Nós trouxemos muitas dicas pra ajudar na dieta, no dia a dia das pessoas. E eu acredito que elas tenham se comportado muito mais. Com certeza, hoje as pessoas se preocupam muito mais com o que elas estão comendo. Então, assim, não tem segredo. Como eu faço uma ceia saudável? Eu quero fazer uma ceia saudável. Todos na minha casa são fitness e a gente concorda em fazer ceias saudáveis. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar, de repente, um arroz com castanhas, um arroz à grega. É um arroz simples, um arroz que não agrega muita gordura, por exemplo. Eu vou usar uma carne assada, legal. Eu vou fazer uma maionese. Ok, você pode fazer uma maionese. Mas junto coloca uma salada, de repente, uma salada de folhas colorida, uma salada bonita. Tempera com o seu sal verde pra dar um sabor. Faz um temperinho à parte, gostoso. Então, você tem uma carne, você tem um tipo de arroz. Você tem uma salada, faz uma farofinha. Faz uma farofinha. Pode fazer uma farofinha de castanhas. Pode fazer uma farofa crocante, com cenoura ralada, crua. Fica muito boa, né? Um milho. Fica gostoso. Já não coloquei tanta gordura aí nesse tempero da farofa. E doces? Doces complicados. Doce quanto mais creme, mais calórico. Então, se ele é uma mousse, se ele é um bolo recheado, se ele é um charlotte, ele já vai ser mais calórico. Mas você pode pensar numa gelatina colorida, que é uma opção legal. Você pode pensar em doces de frutas com calda, que é basicamente a fruta e a calda. E usar especiarias, canela, cravo, que é interessante. Maçã, pera cozida, que são sobremesas que ficam bem chiques. Tem aquela receitinha de pera ao vinho, que é muito boa. É uma boa pedida pra essas festas, tá? Fica muito chique. Bonito e chique. Uma água aí saborizada, aromatizada, bonita, né? E bebidas alcoólicas complicadas. Mas a gente já sabe que bebidas alcoólicas menos calóricas, de volume controlado, é a cerveja e o champanhe. Então, dá pra ter, não exagerar, brindar ainda, a vinda do ano, né? Não se esqueça de comer romã. Romã é antioxidante, é excelente pra saúde cardíaca, é excelente pra circulação. Não, como é guardar semente na carteira aí, pra dar sorte no próximo ano, né? Mas, assim, você pode ter, sim, uma ceia boa, você pode ter uma ceia que todo mundo goste, habitual da sua família e não exagerar. Quer dizer, dá pra aproveitar, sim. Basta você lembrar que passou as festas, o outro dia é um dia normal. Volte a controlar a sua dieta, tá? Preciso comer menos no dia da ceia? Coma a sua dieta habitual no dia da ceia. É uma segunda-feira, né, Carina, na véspera? E é uma terça-feira ao dia. Então, na segunda-feira, até a hora do jantar, você vai comer a sua dieta habitual, você vai jantar diferente. No dia, você vai almoçar diferente e você come o seu jantar habitual. É muito fácil. A gente complica e exagera porque a gente quer, na maioria das vezes. Exatamente. É isso mesmo, a gente que complica a coisa. É fácil, a gente que complica. Tudo na vida, né? Agora, um almoço, um jantar de Natal, você vai complicar? Vamos descomplicar, então. E você aí, aproveite sua ceia de Natal, sua ceia de Ano Novo, com moderação. Doutora, obrigada mais uma vez pelas dicas. Adoro, muito obrigada. Eu que agradeço, Carina. Um bom fim de ano a todos. Espero que todos se lembrem de mim nas suas ceias, nos seus almoços. E que sirva, e que tenha servido todas essas conversas para o crescimento, né? Com certeza. E para o pessoal adquirir bons hábitos alimentares, com certeza, para a vida e não para o momento. Sim, com certeza. Um beijo. Um beijo. E o pessoal adquirir bons hábitos alimentares. Um beijo.